Oi! Não, 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 não. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe minha cambada, minha cambadinha pra cá, pra fazer um vídeo que todo mundo vai ficar molhado, porque todo mundo vai sair na piscina. Ah, não. Ah, não. Então, o vídeo vai funcionar assim, é o seguinte, o nome da brincadeira é quem soltaram o parra... O parra primeiro na piscina perde. É muita coisa, eu não toco pra ver língua. E aí eu vou explicar pra vocês com a minha modelo Vanessa. Ah, não, se eu cair agora eu vou ficar com muita raiva. A gente vai ficar, as meninas vão ficar assim na piscina. Não vai, amiga, pode ir. Não, amiga. Vai! Só faz na hora, vai. É assim? É assim, só que com todo assim eles vão ter que segurar a gente, e quem soltar primeiro perde. E cada hora vai descendo mais. E cada hora... Quê? Eu não sabia disso! Vai descendo mais, vai ficar mais difícil. Mas eu não tenho abdômen pra isso, você não tá vendo isso aqui? Pô, gente, que sacanagem! Pera aí! A gente pode fazer então uma rodada as meninas na piscina e na outra os meninos na piscina. Olha que injustiça, a Clara menor que o Lucas. Ah, como é que eu vou segurar isso aqui? Tá bom, bora, bora, bora. Mas tá bom. Vamos embora. Eu tô com um pouco de medo, porque eu tenho certeza que... E o que que o Pedro é? O Pedro. Eu trouxe a Preda para fazer o seguinte. Ele vai ser como se fosse um obstáculo para nós. Olha isso. Ela é menor que ele. Sabe? Que eu odeio injustiça. Eu sou uma pesada que ele, não vale. Mas amiga, depois a gente vai trocar os pares. Sou sim, eu tô enorme, olha isso. Só a bunda da Vanessa pega 5 quilos. Então assim, é um pouco complicado, tadinho do WL. Porém... Ah, se fosse só a bunda. Mas a minha barriga tá meio abdô. O que você tem de bunda eu tenho de barriga, então tá tudo equilibrado. É isso, gente. Vamos começar que eu tô nervosa logo. Quer dizer, vamos começar logo que eu tô nervosa. Tô ansiosa. Ó, pode ir só um pouquinho pra trás, tá no começo. Claro, você já tá no final. É? Amiga, é metade do pé. É metade do pé? Tá, então tá. Tá gravando? Tá. Eu falei que era casal versus casal? Falei isso? É porque eu gosto de deixar as coisas no ar, assim. Mas eu falei que era casal versus casal? Não? Não, gente. É casal versus casal! 3, 2, 1. Pera, pera. É assim, igual a Clara tá fazendo. Não, você tá errada. Você tem que jogar todo segurando. Amiga, estica. Não tem que andar segurando. Eu posso encostar? Não. Ele não pode encostar? Dá um, dá um. Meu cabelo. Pera. Ai, eu tô cansada. Meu pé tá ardendo. Meu pé tá ardendo. Gente, eu não sei o que eu faço. Ai, tá doendo muito. Tá doendo muito. Tô falando sério. O pé aqui fica doendo. Meu pé tá gangrenando já. Meu pé tá gangrenando. Tinha uma vez... Tinha uma piada. Tinha uma vez... Tinha um patinho. Tinha um patinho, hein? Aí, depois tinha outro patinho. Pode se jogar pra frente e não parar. Dois patinhos foram pra lagoa. Depois encontrou mais três patinhos. E aí, veio uma onda. É, né? Isso aí. Cadê a onda? Aí, veio uma onda. Levou os patos embora. Levou os patos. Peraí que eu vou pesquisar umas piadas. A cara tá muito mais atrás do que a Vanessa. É verdade. Agora tá certo. É assim, isso. E aí? O que você tá sentindo, Clara? Eu tô sentindo meu pé gangrenando. Meu pé tá ardendo. Já, já. Eles vão ter... Já, já. Os meninos têm que dar mais uma pra trás. Já, já. Que hora? Gente, ó. Lá veio uma piada. Conhece a piada do pó, né? Sim. Não. Pô, nem eu. Pó, nem eu. O que o pagodeiro vai fazer na igreja? Juntar pagode. Ae! Ah, esse é bom, esse é bom, esse é bom. O que o pato falou pra pata? Vem, quá. Quá, quá! Eu não entendi. Quá! faz com a gente agora tem que dar mais uma a igual a vanessa fazendo a gente o que acontece quando gente espera o que acontece quando chove na inglaterra gente que acontece quando chove na inglaterra vira em glana vai ser o p da vanessa vai te contar como se chama a pessoa que viu o thor de velho perto não se chama vitor vitor eu amei gente pera que essa é muito boa olha o seu pé onde está o olho dela pelo amor de deus olha o dedinho dela não está igual olha o dedinho dela e o dedinho da vanessa pelo amor de deus gente olha o palancho do pé da vanessa olha o pé do pé de graça pera ai não está valendo olha a gente a mão só eu estou segurando aí agora tá porque há uma uma cama elástica no polo norte você prestar atenção não palo norte ó também elástica no palo norte vou falar a resposta para o ai está coçando presta atenção gente presta atenção na piada para o urso pular pedeu o urso pular mais uma gente se mexer o pé de novo vai perder amigas solda solda olha lá não é você está vendo que ela está indo para frente vai nessa já perdeu vai doer então calma que senão vai ter tudo vai doer amigo se cai um cai outro vai cair de costas um abraço e uma bula de outra ah 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 tá vitorioso ah ah vitorioso gente então agora a gente vai fazer o seguinte eles perderam ai agora a gente vai inverter os pares e ai a gente vai inverter a ordem e ai vamos ver quem vai conseguir ele falou que foi besteira eu quero agora ver não e a vanessa admitiu que ela roubou umas 85 mil vezes mas eu falei que eu mexi muito o meu pé meu pé estava doendo você admitiu você admitiu ela falou assim eu tenho certeza que eu roubou você que é gravado é mas eu acho que tu tem tá gravado na minha cabeça e daí sua cabeça não é mas é isso que importa meu amor você não é justa vai pra cabeça não é justa vai começar com charadas quem está preparado pode ir gente vai charada charada histórica vai para trás é o Pedro Lucas não é as costas caiu já gente como assim ai que fácil ganha amor eu achei muito fácil sem graça nossa eu achei muito fácil ela falou que ela era uma pesada que deu já que eu não pude fazer minha charada ainda eu quero fazer uma charada para a galera de casa charada histórica quando os americanos comeram carne pela primeira vez alguém sabe? quando os americanos comeram carne pela primeira vez quando o Cristóvão com o lombo chegou o lombo chegou o lombo chegou a ser engraçado todo o que ele é engraçado vai tentar mais um eles vão tentar mais uma vez eu comecei a rir também mas o Lucas não está jogando peso igual o W vai lá para trás eu estou jogando não tá você está assim olha lá a bunda para trás assim é assim ah tá vendo por isso que eles estavam ganhando então vamos de novo agora os gols vai gente agora eu acerto Lucas a bunda é para trás vou fazer uma piada aí agora foi gente porque a aranha é o animal mais carente do mundo porque a aranha? é tá ninguém sabe é o que? porque ela é é o ará e nídeo ah nídeo nídeo por cima de você enfim ó porque o pinheiro não se perde na floresta gente gente por que o pinheiro não se perde na floresta porque ele tem uma pinha uma pinha vai gente perde logo vai não véi você que mandou saltar eu falei solta eles falam encerrada aí então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eles perderam 5 vezes e a gente ganhou 5 vezes entendeu hoje ele tava todo molhado todo lado tá bom então vai lá no insta que eu vou fazer uma série de piadas sem graça então é isso gente curtam muito o vídeo comentem muito ativem o sininho vão lá no canal deles também entendeu porque eles se molharam tadinhos entendeu então é isso um beijo gente até daqui a pouco tá bom tchau 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 Obrigado.